Meu look de hoje, amei de paixão, essa calça branca rasgada e esse body maravilhoso com essa manga toda diferente lá da Gabi Biju, que toda semana tem looks lindíssimos e novinhos pra vocês. Os acessórios, escolhi esse Max Brinco poderosíssimo, Erika Módulo Acessórios, esse anel lindo também e a pulseira de cobra, Erika Módulo Acessórios. Meu cabelo e minha maquiagem, que eu sempre adoro, o cabelo é do Marquinho, as luzes, a cor, é Marquinho que cuida do meu cabelo. Minha maquiagem, que ele sempre arrasando nas cores, nos tons, o Regis, os meninos do Alpha Beauty. Minhas unhas, sempre perfeitas e cores da moda, Esley Hatch, unhas artísticas. O meu cabelo do Mega Hair é Débora Hair e a colocação é de Wilson Ferraz.